Ontem a comunidade católica se reuniu para iniciar as celebrações da Semana Santa com a Missa de Ramos. Todas as paróquias, em sinal de união, se encontraram na Praça Dom Germano, sendo acolhidos pelo Bispo Dom Nélio. A Missa de Ramos faz, recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Neste dia, Jesus havia anunciado que entraria em Jerusalém, mas Ele queria entrar de um modo muito simples. E a simplicidade se expressou quando Ele pede para arrumar um jumentinho, não um cavalo de guerra, de força, mas entrando num jumentinho. E as pessoas começaram a aclamá-lo, a louvar a Deus, confirma a versão que a gente toma de Mateus, Marcos, Lucas. Neste caso do dia de hoje, louvar a Deus por todos os benefícios, por todos os sinais que Jesus havia realizado junto do Seu povo. E o povo, então, aclama a Deus, dá glória a Deus, por tudo aquilo que Ele fez para o bem, ajudando, colaborando para o bem das pessoas. Ela tem essa menção de entrada, de aclamar como rei, o povo, o enaltece, mas Ele entra na simplicidade porque as pessoas pensam que Ele será poderoso na dimensão humana da sociedade e do poder civil. E Ele em nenhum momento desejou isto, mas sim servir, oferecer a própria vida e saber que Ele ali terá o seu fracasso na cruz. A simbologia dos ramos tem esse sentido que as pessoas tiravam as próprias vestes e também os ramos que aclamavam a um modo de manifestação, de exaltação de Jesus para exaltá-lo deste reconhecimento do amor que Ele foi dedicando à humanidade e às pessoas, aos mais necessitados. Os ramos é o sinal para esta manifestação, a cenar durante a procissão. A caminhada tem um sentido penitencial, mas o sentido dos ramos é nesta aclamação. Depois os ramos devem ser guardados e uma semana antes da quarta-feira de cinzas devem ser levados à igreja para queimá-los e aí se transformam nas cinzas que devem ser usadas então para um rito penitencial durante a missa de cinzas. Na sequência, os fiéis seguiram em procissão para a matriz de cada paróquia, onde continuaram as celebrações. Conselheiros, aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com Ele em sua glória. A Semana Santa é o momento litúrgico da Igreja Católica, que celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Inicia com o Domingo de Ramos, relembrando sua entrada triunfal em Jerusalém e encerra com a ressurreição no Domingo de Páscoa. E hoje, continuando a programação, acontecerá às 19h30 na Catedral Divino Espírito Santo a Missa dos Santos Olhos.